Música 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 O pichão veio no moleque! Música Corre! Eu não quero morrer! Música 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 Foi a sexta-feira Bota pra atorar Música Jesus Música 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 Muita treta Muita treta Muita treta Era mochila compartilhada O nick do cara era mochila compartilhada Era o seringa Ah sim, sim Faz tanto tempo Peguei, foi mal Tive que jogar pra lá Eu tô sem vida aqui Tô tentando recuperar Errou Fiquei travado Olha o droga Oi Que isso, amigo Não tá na cama Ai, caraca Foi bem pra outro do cara Tem uma batida ali Eita porra Olha o pau quebrando Eita porra Eita porra Isso, amiga, na barra O Eita porra! É que tá na porra! Eu não vou arreglar pra tu não, hein! Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo! Pega! Pega porra! Pega! Pega porra! Pega porra! Pega porra! Eita porra! Eita porra! Gaio eita porra! Não é que eu tôreturo! Com essais! É o g1la3d0? V rumah, de K2! Apaga, mas a g1la3d0? Eita porra! Tchau preguiça! Tchau sujeira! Adeu o cheirinho de sua... AVAI NA MAÍA! Aqui, 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 só vem. Que pesa porra do... AVAI NA MAÍA! 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 É... Tô aqui no finalzinho do vídeo, tá? Mas é pra dizer... Escolha o seu criador! Nome... Crazy Leg! Você que se inscrever comigo! Você que me apoiar! Vai tá me ajudando bastante, mano! Vai tá me animando muito a criar novo conteúdo de Heavy Metal Machine! E... Como forma de agradecimento, eu vou sortear um skin... Para... Quem... Me apoiar! Valeu! Fui! Hihihihi!